Obrigada, começando mais um vídeo aqui pro canal, e hoje, mano, eu vou trazer um vídeo aqui explicando sobre o Critical Ops Reload, velho. Se tu vir aqui nas configurações, aqui em geral, ó, vai tá aqui transferência de conta. Muita gente vai tá assustada pensando que o Critical Ops Reload vai vir pro Brasil e tal. E aqui, velho, aqui, ó, Critical Ops será publicado como Critical Ops Reload pela NHN Corporate na China. Aqui, mano, esses países aqui estão falando, é China, Índia, Indonésia, Japão, Macau, Malásia, são os países, velho, que eles vão botar o Critical Ops Reload, tá ligado? Então, velho, se acalme que o Reload não vai vir pro Brasil, ok? Eu vou mostrar uma print aqui, velho, pera aí, rapidinho, já volto. Aqui, rapaziada, eles botaram no Instagram aqui, é, sobre o negócio do Critical Ops Reload, ali no, primeiro ali, um, Critical Ops, ali, basicamente, eles estão falando que, falando os países que não vão vir o Critical Ops Reload, ali, Brasil, México, é, Alemanha, Estados Unidos, é, Canadá, e etc. E o 2 ali, mano, ali fala os países que vão vir o Critical Ops Reload, como, o, a China, o Japão, Malásia, Indonésia, Filipinas, e etc, rapaziada. Então, o vídeo foi esse, mano, é, espero ter ajudado vocês aí, é, tirando só a dúvida de vocês. Então, velho, fortaleça aí, deixando um like, se inscrever no canal, né, se for novo. E, mano, não se esquece de divulgar o vídeo pra gerar, mano, porque muita gente tá com dúvida sobre isso. Então, mano, compartilha aí pra deixar os players informados, né, velho. Valeu pra quem assistiu aí, e espero ter tirado a sua dúvida, mano. Então é isso, rapaziada, valeu e fui! Valeu pra quem assistiu aí.